Bom dia pessoal, meu nome é Rafael Ecolim, sou piloto de arrancada já há 12 anos. Sou da equipe Merino, preparações lá de São Bernardo do Campo e vou falar um pouquinho para vocês hoje aí do controle de arrancada, que é uma ferramenta disponível nas injeções eletrônicas para melhorar a performance do carro. Então vocês já devem ter visto aí, para quem acompanha a arrancada, assiste, os carros quando saem na largada dando um corte de giro, dá a impressão, a sensação que o carro está falhando, mas na realidade isso é uma programação eletrônica. O que faz com que o carro não cante tanto o pneu na largada. Isso otimiza a tração do carro e o que vai melhorar o tempo nos 60 pés, que é a primeira parcial da arrancada. Então quanto mais você conseguir tracionar lá, melhor vai ser o seu tempo, a sua performance. E a gente tem esse dispositivo hoje, já há algum tempo temos na realidade, mas hoje eu uso a injeção da Pandu para o Inject, uma injeção bem avançada, muito boa no mercado. A Pandu está desenvolvendo ótimos softwares de injeção para a gente. Então a gente programa ali no painel touchscreen mesmo toda a curva de corte, essa curva consiste em tempo versus RPM. Então a gente tem o datalogger, via computador a gente puxa todos os dados e olha lá onde o carro distracionou mais, cantou muito o pneu. A gente consegue limitar o corte ali durante um tempo e isso vai fazer com que o carro tenha uma largada mais efetiva. É isso aí pessoal, acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês dessa parte. Fala aí pessoal, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês o módulo Pro Inject, vou ligar ela aqui. Peguei uma injeção aqui que a gente usa de testes. Esse módulo é o módulo que usa no carro do Rafael, do Rafael Arcolim, da equipe Merino. Vocês vão ver o carro melhor aí e vamos apresentar para vocês o módulo. Então esse módulo quando você liga ele já tem essas funções, você consegue injetar gasolina, pulsar bico ou dar a partida na tela. Como só está um demonstrativo aqui, se eu tocar em alguma coisa aqui ele já vai ativar a função. E aqui embaixo já me mostra a temperatura do ar, temperatura do motor, pressão de combustível e a bateria, qual é a tensão de bateria. E aqui, vou mudar a mão aqui. Nós entramos aqui no módulo para fazer o acesso dele e esse aqui é o monitoramento. Esse é o painelzinho que ele consegue ver durante a puxada, se ele deixar visível ali no painel, a injeção vai fazer todos os controles e é tudo configurado. Então ele consegue esconder o contagiro e tal. Tem funções aqui que vão fazer, ajudar no carro. Uma das funções que é bem legal que eles usam, que é o controle de tração. Ela tem aqui as funções especiais, está vendo o modo burnout, o two-step, o controle de largada, shift para troca de marchas, booster, power shift que é para trocar de marchas sem tirar o pé do acelerador. Então tem todas essas funções aí e mais algumas outras. É uma injeção bem completa. Controla tanto a parte de combustível quanto a de ignição. É uma injeção que já em quatro cilindros ela consegue trabalhar com injeção semisequencial. É um toque simples na tela, configurável essas caixinhas aqui. Então você consegue mudar a função dela se você quiser. Só alterando aqui. Espera aí que o dedo não está... Aí, agora vai. Aí. Então você consegue mudar as funções se você quiser ali instantaneamente. É isso aí. Certinho? Então esse é o módulo Pro Inject. É o módulo usado aí pelo Rafael Arcolim no seu Goi. Valeu? Obrigadão, pessoal. Um abraço. Então, pessoal, como eu estou falando aqui hoje dessa ferramenta pra gente, né, de controle de largada. O que acontece? Muita gente tem a sensação de que o carro cantando muito o pneu, ele vai mostrar potência, vai largar melhor, tem um desempenho melhor. Mas isso é uma ilusão, na verdade. Porque ele vai estar distracionando, ele não vai sair do lugar. A potência a gente vai sentir ali na segunda, terceira marcha. Na primeira marcha o carro tem que ser realmente suave na saída. Quem sai cantando muito o pneu, levanta a fumaça, podem observar que o tempo ali dos 60 pés, 100 metros, é altíssimo. Porque o carro, na realidade, não saiu do lugar, né? Então ele ficou só distracionando, cantando o pneu. Já aplicou toda a potência RPM na hora ali, o que pra largada não é o ideal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.